Pra continuar aqui, eu vou colocar um posicionador debaixo da gamela, posicionador aqui embaixo da gamela, vou erguer a gamela e aí lá por baixo de todas as mantas eu vou pôr o posicionador, ele vai ficar do lado de fora da gamela, só pra que a gamela não volte quando eu posicionar o bebê aqui, tá? Pra ela não escorregar, precisa ter um calço. Agora eu vou tirar esse aqui pra facilitar a visualização, eu vou pegar aqui ó, com uma pinça, ó, vou pinçar o punho dele, com o resto dos meus dedos aqui ó, eu vou pegar no cotovelo e esse dedo do meio vai ficar aqui pra sustentar a cabeça. Vou girar ele um pouquinho aqui pra mim já tá bom. Tá ótimo. E a Dani vai me trazer aqui o outro bracinho. As pernas ficam abertas aqui mesmo, aqui atrás, abertinhas, a gente não cruza a perna. E quando vai pôr no próprio, a gente também não cruza a perna, deixa elas abertinhas mesmo. Agora é só esperar ele relaxar. Ó, ele está com os braços aqui ó, na borda da gamela ó. A gamela tá passando aqui, e aqui ó, ó. Tá perfeito. Vou virar ele só um pouquinho aqui, ótimo. E agora um detalhe nessa pose, é o seguinte, se eu não mexer nesse pé e ele ficar escondido aqui ó, a sensação que eu tenho é de que tem um toco de pé. Quando a gente faz esse detalhe aqui ó, de virar o pezinho pra fora, ele dá um desenho pra foto. Fica muito mais bonito, mais harmônico. Então eu sempre prefiro quando tá dessa forma. Olha que lindo. Gente, tá muito lindo. Vou levantar. Vou fazer uma foto mais de cima. E vou fazer um corte. Ó, quando eu venho pra cá, por exemplo, o olho que tá mais próximo de mim é esse aqui. Então eu vou dar o foco nesse olho. Maravilhoso. Pronto. Já posso partir pra próxima. Agora eu vou só aproveitar pra fazer mais uma aqui ó. Não esqueçam do reflexo de galante. Pronto.